Velho Meu pai, amigo, irmão Meu herói, meu campeão O osso duro de roer Velho, quem foi rei é majestade Apesar da sua idade Velho Tenho inveja de você Velho Trabalhou de sol a sol Derramando seu suor Pra poder lhe sustentar Velho 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 Você é o papai noel Velho Que pra mim caiu do céu Velho E foi feito só de amor Velho 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 Vão Obrigado.